Olá! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam muito bem-vindos ao canal Dona Gina. E hoje eu trago pra vocês esse vestidinho que eu fiz pra minha neta e ficou uma gracinha. E eu vou deixar pra vocês lá no meu canal do Telegram os moldes com tudo certinho e com as medidas. Primeiramente, é necessário cortar a parte de cima do vestido, né? Lá no molde, que tá lá no canal do Telegram, vocês vão ver as medidas certinhas. Eu tô fazendo pra dois anos. Apesar da minha neta ter um ano e meio, mas aí eu fiz pra dois anos. Aí, eu corto duas partes da frente e quatro partes das costas. Só que o da frente é na dobra do tecido e das costas não é dobra do tecido. São as partes separadas mesmo. Pra alça, eu cortei quatro tiras de 25 por 5. E a saia é 1,28 de comprimento por 30 de largura. Aí, se vocês quiserem mais comprido, é só aumentar. Eu tô utilizando o tricoline. Aí, eu vou começar pela alça. Eu vou dobrar direito com direito. Vou vincar. E vou fazer uma marcação, assim, na diagonal, pra fazer uma pontinha na extremidade da alça. E vou fazer uma costura na borda. Aí, depois de dar a alça costurada, eu virei, né, pro lado direito. Passei o ferro e vou marcar o local da alça. É um centímetro pra dentro. Ou até um e meio. Dá certo. Da parte, né, de baixo do braço até o centro dessa parte de cima. Aí, eu coloco direito com direito. Coloco a alça dentro. Prendo e vou passar uma costura. Aí, no molde, não é necessário deixar, no molde dessa parte de cima do vestido, não é necessário deixar margem de costura. Ele já tá com a margem de costura. Aí, eu vou costurar. Só não vou costurar a lateral. Eu vou costurar essa parte que fica embaixo do braço e a parte de cima. Mas, a lateral, não. Pronto. Já costurei. Aí, eu vou fazer uns cortes. Porque a costura é curva. Então, é necessário fazer esses cortes. Com cuidado pra não cortar a parte da costura. Pronto. Aí, eu virei. Né? Acerto as costuras. Dou uma vincada. E a parte da frente tá pronta. Agora, a parte de trás, né? Aí, eu vou colocar direito com direito. Vou colocar a alça naquela marcação que eu fiz. De um a um centímetro e meio. Aí, vou costurar em toda a borda. Só não na lateral. E nem na parte de baixo, né? Faço os recortes. Tiro a pontinha e viro. Já tá pronta. A parte de trás também. Pronto. Aí, agora, eu preciso unir a parte da frente com a parte de trás. Aí, eu encontro as costuras. E vou passar uma costura aí na lateral. Pronto. Pronto. Já passei. Já virei tudo. E a parte de cima do vestido já tá pronta. Agora, eu vou trabalhar na saia. Eu virei, né? Dois centímetros pra dentro. Eu coloquei uma barrinha mais larguinha, assim, com duas dobras. Porque eu vou fazer o caseamento. Já a parte da bainha de baixo tá também com dois centímetros. Mas, a parte que eu virei pra dentro é pequenininha. Tem meio centímetro. E aí, eu vou alfinetar. E costurar. E aí, agora, eu vou passar a costura do franzido. Eu coloco o ponto bem largo na costura reza. E agora, eu vou marcar o meio. E aí, eu vou passar a costura. E aí, eu já franzi. Não, não franzi. Eu vou só colocar, posicionar no local que começa o franzido na parte de cima do vestido. A parte de trás, da abertura de trás. Aí, eu vou colocar a abertura da saia. Aquele meio que eu marquei, eu já centralizei no meio da parte de cima. Pra que o franzido, ele fique todo uniforme. Essa marcação serve pra isso. Pra não ficar um lado mais franzido que outro. Pra distribuir o franzido por igual. Aí, eu prendo direito com direito. Do vestido. Da saia com a parte de cima. Aí, eu começo a puxar a linha pra fazer o franzido. Aí, eu já franzi tudo. E já alfinetei. Aí, eu vou passar uma costura. Aí, sempre, né, com a mão, ajeitando o franzido. Pra que a sapata da máquina não tire do lugar. Vai ajeitando com calma. Depois da costura feita, eu vou vir com a outra parte. Que seria a parte de dentro do vestido. E vou fazendo uma dobrinha. E vou alfinetar pra passar uma costura. Aí, eu seguro em cima. Pra não puxar o tecido. E não ficar com uma voltinha, né? Uma barriguinha. Aí, eu seguro bem. E vou com a mesma coisa aí, ó. Na costura. Eu seguro em cima pra fazer a dobra e colocar no local certinho. Aí, depois de alfinetar tudo, eu vou costurar no lado direito. Pra que a costura fique bem na bordinha da parte de cima do vestido. Pronto. A costura já tá pronta. Só falta fazer as casas. É super facinho. E fica uma graça, né? Aí, eu marquei o local dos botões. Eu coloquei cinco botões nesse vestidinho. Aí, essa é a Tietê, nossa netinha com o vestidinho que eu fiz pra ela. Uma graça. E se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho da notificação. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo. E aí, eu vou fazer as casas. E aí, eu vou fazer as casas.